Falando em residências, também acho que é uma informação muito importante. O Sr. Ministro da Educação disse que iria ter residências no Algarve e em Lisboa. Eram só 27, para os milhares de professores que estão deslocados, mas ainda assim eram 27, acho que depois já eram mais meia dúzia. Tem-nos também chegado os relatos dos professores que preencheram na plataforma quando se candidataram a dizer que estavam interessados nisso. As aulas já começaram, ninguém sabe de nada. Nem sabem se são selecionados, quais são os critérios de seleção, quais são as rendas que essas casas terão em Portimão, aqui em Lisboa. Ninguém sabe de nada e, portanto, o que é que aconteceu? Como as aulas já começaram, estes professores já tiveram de alugar casa. Ou outra forma de estar a viver, ou então não estão lá, não é? Portanto, os que estão à espera das tais residências que o Ministério arranjará para poderem ficar, com preços mais baixos, pelo menos foi isso que se disse, bem podem esperar sentados, porque até agora ninguém lhes disse nada. E também depois gostaríamos de saber quais são os critérios para que... E quantos foram os que se candidataram? Porque se foram todos, terão sido milhares. E quais são os critérios para poder acolher essas pessoas nessas casas? Até agora não se sabe de nada. Portanto, a propaganda existiu, agora a concretização... Continuamos à espera.